Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal Chico Coebbe, muito obrigado a você que nos assiste, estou aqui com o Antônio Pé de Poeira, compositor, que a gente, o Antônio sempre fala que cada hora se passa, que eu acho incrível o Antônio gravar música, porque é uma pessoa que não sabe juntar palavras, não sabe juntar letras, né, e agora onde nós gravar a gente está até falando, eu acho tão incrível essas pessoas que têm uma inteligência tão grande, e não sabe ler, não sabe escrever, né, tipo no seu caso com outros, mais pessoas que, não sabe ler, escrever, mas compõe música, entendeu, mostrando a música, aqui o papel do Antônio aqui, eu mostro para vocês, mostrar para o nosso amigo, olha como ele faz o papelzinho ali, tudo anotado, aqui ele praticamente grava os números das músicas, você entendeu, de uma a uma, né, porque se for falar o título, nem o título da música, você não sabe falar o título, né, então eu acho isso muito incrível, isso aí, é uma inteligência tremenda, mas aquela inteligência que não chega a aprender a ler e nem escrever, E a gente entende, né, e a gente entende, cada um de, a gente entende vocês, é porque tem você, que tem quem faz vídeo, que também não sabe ler, tem o Newton compositor, da Mata, que também não sabe ler, nem escrever, e a gente acha muito inteligente você, eu mesmo acho uma inteligência tremenda de vocês, compor uma música sem saber ler e nem escrever, mas é isso aí, agora música nova do Antônio compositor, pé de poeira, É, eu quero dizer para vocês, que é mais um repertório novo, né, que eu fiz, mais um novo, um novo repertório, breve tem um CD novinho aí, na praça, né, CD novinho do Tom de Pé de Poeira, sem Deus, e agora ele já está com música, o próximo CD, já sim, dez músicas de novo, dez músicas, né, depois arrocha aí para os nossos amigos, aí ó, Agora ele para por os números lá, ó, E aí A escuridão do meu vinho, todo mundo vai comendo, a escuridão do meu vinho, todo mundo vai comendo, a escuridão do meu vinho, ó, Com a boca do meu vinho, pede poeira, chaga na tecla, A escuridão do meu vinho, todo mundo vai comendo, a escuridão do meu vinho, todo mundo vai comendo, a escuridão do meu vinho, ó, A escuridão do meu vinho, vai comendo, a escuridão do meu vinho, vai comendo, a escuridão do meu vinho, Vai balançar, o nome é da pé de poeira, Cateu o combustível, Ó, Bora trazer mais um ao vivo, Pra apertar o som novo, Bora balançar mais som, Bora chamar e vai, Vai lá! Meu nome é da Chico L. É feira, Eu perco de novo, Sebanado não valeu nada, É feira, Eu perco de novo, Sebanado não valeu nada, A tia não pensa, A tia não dá tela, A tia não pensa, A tia não dá tela, Eu perco de novo, A tia libera, Eu perco de novo, Eu perco de novo, A tia não dá tela, Patinha não dá tela, patinha não pensa, patinha não dá tela, eu venho, venho na semana, patinha libera, eu venho, venho na semana, patinha libera. Bora simbó, este é pé de poeira, fazendo uma repertório ao vivo, e essa é a pisada, para trazer mais uma, repertório tão novo aí para a galera coxinha, para trazer mais soma. Vá, vai simbó, para mostrar. Para mostrar. Atenção! Vai, raparça! Faça meu farrassão Faça meu farrassão Faça meu farrassão PocaMS Mais um vídeo pro canal X-Club O nome dele é pé de poeira Vai trazer mais um Vai trazer mais um Para ouvir a letra A Eu fui para farmácia Comparam remédio A dor no beijo Eu fui para farmácia Comparam remédio A dor no beijo Compete o que chacete Recora o navio Recora o navio Recora o navio Compete o que chacete Recora o navio Recora o navio E todos unir E todos unir Ó A vontade Eu fui para a farmácia, roparam os remédios, deu a dor no ordeiro Eu fui para a farmácia, roparam os remédios, deu a dor no ordeiro Eu fui para a farmácia, roparam os remédios, deu a dor no ordeiro Eu fui para a farmácia, roparam os remédios, deu a dor no ordeiro Eu fui para a farmácia, roparam os remédios Eu fui para a farmácia, roparam os remédios, do rigor no ordeiro Estou ouvindo pra farmácia, roparam os remédios, bando amante Vêm 2, sunny-além frases, múmeros Raciones e limpos decesso Tão vindo pra algegar o que que Because of the arena doidinha não forra, vou pegar essa menina, doidinha não forra, vou pegar essa danada, doidinha não forra, vou pegar, eu vou pegar, doidinha não forra, doidinha não forra. Vou pegar essa menina, vou pegar essa gosta Doitinha no barro 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 Se inscrever no canal e até o próximo vídeo Valeu, valeu